Mamãe, eu quero mamar Dá a chupenda, dá a chupenda Dá a chupenda pra um bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupenda, dá a chupenda Dá a chupenda pra um bebê não chorar Torre pequeninho no meu coração Pega a mamadeira e entra no portão Tem uma irmã e se chama Ana Diταν Estar o olho no fico sem apesar Na, 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 cara Eu me quero Eu me quero Vai ser finta Vai ser finta Vai ser finta Pra mim Eu quero Vai ser finta Vai ser finta Vai ser finta Música 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 Música